Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. Bem-vinda a Black Pink Week. Black Pink Week, gente. Dessa vez a gente veio trazer pra vocês teorias sobre lovesick girls. Sim, cara. Vocês pediram muito. A gente ama fazer vídeo-teoria. A gente tem vídeo-teoria pra praticamente quase todos os últimos comebacks que a gente reage nesse canal. E com lovesick girls não seria diferente. A gente separou algumas que a gente viu aí no Twitter. A gente vai deixar linkada aqui embaixo de onde a gente tirou essas inspirações. E a gente vai fazer, acho que umas três ou quatro teorias pra vocês aí. Tem umas que são linkadas até com antigos MVs. Então vem com a gente. Vem com a gente. Basicamente, essa primeira teoria que a gente vai trazer pra vocês é uma teoria que a gente encontrou no Twitter que fala que todas as meninas no MV, elas representam, tipo, um sentimento relacionado a, tipo, términos. A gente tem a Rosé, primeiramente, que ela traz a dor da separação. Tipo, aquele momento de dor mesmo. Porque a gente percebe que no MV ela tá ali com aquele carinha, né, que é o namorado dela. Aí tá tocando uma guitarra e depois você vê que ela tá quebrando essa guitarra. Tem um momento em que eles tão pintando a parede, todo mundo feliz. E tem um momento em que ela tá tacando tinta preta nessa parede. Basicamente, tudo isso que ela tá fazendo é pra tentar apagar as memórias que ela tinha desse relacionamento. Tudo, de tudo que ela tinha passado com ele. E depois a gente vê que ela é deitada, manchada de tinta na banheira, chorando. Mostrando que não adianta ela, tipo, tentar destruir as coisas físicas que remetem ela a memórias. Porque as memórias vão estar ali dentro dela e vai ser muito difícil pra ela, tipo, se recuperar disso. Porque a gente sabe que esquecer uma pessoa que a gente ama não é fácil, não é simples, não é um processo que vai ser de um dia pro outro. Então ela percebe que, tipo, não vai ser tão fácil quanto simplesmente quebrar uma guitarra. Bom, eu acho que da Liz é o sentimento que eu acho que todo mundo já sentiu. Que é a vingança. Eu acho que quando ela inicia o MV, ela é a que tá com aquele olhar um pouco mais pensativo. Ela tá deitada no ombro do suposto namorado dela, pensando, refletindo sobre o relacionamento até então. E logo depois a gente já começa a ver ela bem pistolona mesmo. Quebrando o carro dele, dando soco e tudo, pegando o pau e metendo. Isso mesmo. Às vezes a gente precisa fazer isso pra extravasar. Meninas não se sintam mal por pagar de louca. Porque os caras que fazem isso com a gente... E aí ela mostra, tipo assim, é um sentimento muito humano. Eu acho que todo mundo passa por isso, essa coisa da vingança. Essa coisa de querer se sentir melhor. Eu acho que são sentimentos extremamente inerentes à natureza humana. E eu acho que, tipo assim, se eles estavam querendo dizer isso dentro da história, do universo, da temática do MV, eles fizeram com muita perfeição. E depois no final ela mostra aquela afeição meio de raiva, meio de ódio ao mesmo tempo. Porque é assim que a gente se sente, né? Acho que ninguém entra num relacionamento pensando que ele vai terminar. E ele traz à tona no término os piores sentimentos que a gente pode ter dentro da gente. E a gente tem a Jenny, que ela já tá mostrando pra gente o sentimento e a fase de superação. No início a gente vê ela brigando com o cara, metendo o buquê na cara dele. Tá certíssima, Jenny. Mete o buquê mesmo. Quem nunca. E a gente vê ela na cena de um carro que ela tá com tanta coisa na cabeça que ela acaba batendo esse carro. Só que durante o rap dela a gente vê ela numa sessão de psicólogo mesmo. Que ela é a paciente, mas ela também é a pessoa que está ajudando ela. Então basicamente isso seria uma alusão ao fato de que ninguém consegue ser ajudado se você mesmo não se ajudar. Tipo, não dá pra você... Se você não quiser sair daquele buraco. Se você não quiser sair daquele buraco, exatamente. Então tipo, ela mostra que você tem que ser a primeira pessoa a querer se ajudar e se ajudar pra sair disso também. Porque não tem como você superar isso se você não quiser e não estiver disposta a lutar por isso. A gente não consegue se curar por si só, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Sim, exatamente. O primeiro passo tem que ser nosso sempre. Exatamente. Bom, eu acho que a Idade Su é um que literalmente, principalmente quando a gente tá chegando no final de um relacionamento, que é o que todo mundo... Eu acho que não tem um ser humano que não passou por isso, que é enganar a si mesmo. Porque ela inicia como uma linda fada num mar de rosas, onde tá tudo bem. É o cenário mais lindo, mais eteral, mais histérica, assim, do que a gente tem dentro do MV. Logo depois mostra ela já correndo, né? Então eu acho que o primeiro cenário é aquela coisa de fazer a luta, não, tá tudo bem, estou num mar de rosas. Depois já começa ela correndo, ela tá meio chorosa, ela tá meio sorridente, parece que ela tá o quê? Naquela fase de negação, ela tá querendo fugir dos problemas. Não, tá um mar de rosas ainda, não tô querendo ver aquilo. E logo depois, o terceiro grande cenário da Idade Su, já é ela meio que se afundando em uma chuva que pode ser tida como lágrimas, que pode ser tida como, tipo, literalmente um tsunami te afundando, ali, tipo, sabe, uma onda te levando, porque você não consegue sair daquilo, você tá se afogando mais e mais daquelas suas próprias mentiras, porque você mesmo tá se enganando que tá tudo bem quando não tá, e ela tá chorando. Então, tipo, mostra realmente, tipo, esse período todo do luto, de você acreditar que aquela coisa vai dar certo, depois você querer se enganar que aquela coisa tá boa quando não tá, você querer fugir e negar que aquela coisa, confrontar aquela coisa que tá horrível, e depois isso é a única coisa que reza pra você, tipo, literalmente um mar de lágrimas, né, uma coisa que, tipo, você não tem como fugir daquilo mais. Então, eu acho que, tipo, o dela ficou o máximo, porque é o mais linear, é o que mais dá pra entender, é, tipo, mano, é muito isso. E a gente, eu acho que todo mundo que tem um relacionamento que se frustrou no final, não foi bem o que a gente queria, passa por isso. E no final do Me V, a gente vê todas elas juntas, tipo, felizes, superando juntas, sabe, tipo, como se uma estivesse ajudando a outra a superar tudo isso, e, tipo, serem felizes juntas, a gente não precisa de ter uma pessoa, tipo, um namorado, ou alguma coisa, tipo, uma figura romântica ali, tipo, você pode ser feliz, sabe, com você mesma e com as pessoas ao seu redor, seus amigos. Pra próxima teoria, agora a gente já tem uma coisa meio mística, assim. E no caso, você vê que, tipo, a Jisoo é uma guardiã e as meninas são as guardadas. É, exatamente, as protegidas. Basicamente, essa teoria, ela diz que a Jisoo tá tomando conta das meninas e que ela é esse ser, tipo, meio místico e que ela tem a missão de, tipo, consertar tudo que tá acontecendo de errado na vida das meninas. Então, a cena que aparece, ela segurando uma ampulheta furada, que, tipo, a gente vê que tá saindo as arenhas ali, é como se ela estivesse tentando consertar aquilo pra poder voltar no tempo e impedir que todas essas coisas ruins acontecessem com as meninas. Até porque a Jisoo é a única que não interagem com o rapaz, tendo M20, então, tipo, ela tá querendo buscar ajudar as meninas, né. E você pode ver que as meninas todas estão em relacionamentos muito tóxicos, né. A Rosé, aparentemente, tava tudo bem, no mar de rosa, depois a gente vê ela, tipo, se afogando naquela banheira, ela chorando o tempo todo. Então, a Jane vive um relacionamento extremamente abusivo, onde, tipo, ela joga as coisas na cara do cara, tipo, ela já tá no limite, que, tipo, já perdeu totalmente o respeito ali dentro daquela relação. A mesma coisa pra Lisa, né, tanto que ela já teve se ver, tipo, numa situação mental tão debilitada que ela tá querendo, literalmente, destruir os bens do cara. Então, tudo isso eu acho que, tipo, assim, não é culpa das pessoas, sabe. As pessoas são levadas a esse estado emocional de, tipo, assim, de total esgotamento. Então, eu acho que a Jisoo seria essa pessoa pra voltar no tempo pra fazer as meninas ficarem bem de novo. E, basicamente, nesse final, a teoria nos dá dois finais. possíveis, basicamente. O primeiro final seria que a Jisoo conseguiu voltar no tempo e ela conseguiu, tipo, consertar tudo que deu de errado com as meninas, porque a gente vê aquele momento que as meninas estão no carro, que tem todo mundo feliz, né, todo mundo feliz. Então, é como se ela tivesse conseguido. Até a estética muda, tipo, fica mais colorido, fica menos sombria, né. Exatamente. Uma outra teoria diz que, na verdade, a Jisoo, ela meio que se sacrificou pra criar um novo universo pras meninas viverem nele, basicamente. Então, tipo, o que vocês acham que aconteceu? Qual que vocês acham? Choose your fighter. É, choose your fighter. Ela se sacrificou pra criar esse universo ou ela realmente consertou tudo que tava de errado na vida das meninas? A última teoria já linka esse clipe com o Stay. Sim. Que eu acho que é uma coisa que, até antes mesmo de teorizarmos e tal, a gente já tava linkando porque parecia ser uma pegada que seria parecida com o Stay pelos teasers. E nós já temos uma teoria desde a época de Stay de que nesse MV as meninas teriam morrido de alguma forma e que a Jenny, a Lisa e a Rosé estariam em relacionamentos naquela época. A única que não estaria em um relacionamento é sempre a de Sue. Então, a gente vai explicar mais pra pedir teoria como que isso se dá. Essa teoria acontece até um pouco de gatilho, viu, gente? É, gente. Então, talvez se você não estiver tão confortável, você pule e tal, vai pro final do vídeo dar o nosso biscoito de final. Mas a teoria de Stay, a princípio, que é uma teoria até mais antiga no fandom, fala que, tipo, a morte das meninas tá ligada a um relacionamento abusivo, no caso da Jenny talvez serem ligadas indiretamente a uma suposta traição do cara, que levou ela, tipo assim, a ficar no limite e, tipo, tirar sua própria vida. Com base na teoria de Stay, a gente talvez, conjectura que ela tenha bebido e tirado sua própria vida numa banheira, como mostra em certas imagens no próprio MV de Stay. Só que o interessante é que, tipo, é como se Love Seek Girls fosse uma resposta pra todas essas, esses acontecimentos ruins de Stay. Que em Stay a gente tem, tipo assim, por exemplo, elas morreram. De fato, talvez isso tenha acontecido em Love Seek Girls, só que em Love Seek Girls é como se fosse a resposta de fato, não é mais a conjectura. Em Love Seek Girls a gente pode ver que a Jenny talvez não tenha morrido na banheira, como a gente previamente pensou só pelo MV de Stay. E sim, talvez, um acidente de carro, que seria a continuação dessa história melancólica, desse relacionamento abusivo, só que agora a gente tem realmente o fim dela, do que que aconteceu, entendeu? E como a Jenny tá aí dirigindo e brigando e tudo mais, talvez tenha sido assim que ela tenha perdido sua vida. A Rosé, ela também está em um relacionamento abusivo, tipo a Jenny, só que a diferença entre as duas é que a Rosé não percebe isso de primeiro. Ainda não teve aquele awakening, né? Exatamente. O despertar da alma que você tá... Exato, aquilo que você percebe, tipo, meu Deus, eu estou em um relacionamento abusivo. A gente vê no MV, tipo, as cenas dela feliz com o cara, eles pintando juntos. Aquela cena, tipo, a gente vê como que a Rosé vê o relacionamento deles. Só que a gente também vê mais pra frente no MV, cenas dela chorando desesperada, dela quebrando as coisas, então, tipo, a gente percebe que ali, tipo, é como as coisas eram de verdade, sabe? Tudo que tava acontecendo. E lá em Stay, a gente vê a Rosé cantando perto de uma estátua que tá envolta em fitas. Basicamente, isso teria, isso representaria, tipo, o quanto ela está presa nesse relacionamento, o quanto tempo ela demorou pra perceber o que que tava acontecendo e como ela estava presa nisso mesmo. Ou seja, esse ciclo tóxico. É um mundo lúdico e o Love C. Girls vem com a resposta literal. Vem com a resposta, exatamente. E aí, a gente teria a resposta do que aconteceu com a Rosé, na verdade. Tipo, na verdade, ela morreu porque ela terminou esse relacionamento, mas foi um crime passional. O namorado dela teria matado ela. E no caso da Lisa, como ela é a outra, né, a outra parte que tá nesse triângulo amoroso, que na verdade não é um triângulo, assim, das meninas, né, a terceira parte das meninas que tá no relacionamento. E no MV de Love C. Girls, a gente pode perceber que o relacionamento, enquanto ela está, pelo menos, dividindo cenas com o rapaz, é o mais estável das três. Eles estão felizes, ela tá no colo dele, ela tá repousando nele, ela tá, tipo, verdadeiramente feliz. O que o plot twist disso tudo é que ocasiona a morte dela, de fato. Não seria um relacionamento abusivo, um possível suicídio, um possível... E sim, ela estar doente. Porque em Stay, a gente pode ver que todas as cenas dela, a maioria das cenas dela, é ela em um hospital, cantando melancolicamente e tal. Então, talvez ela tivesse revoltada no MV de Love C. Girls, porque, na verdade, ela não tem muito tempo com a pessoa que ela ama, porque ela tá com uma doença terminal e ela não tem muito tempo de vida. Essa, pra mim, foi a melhor parte dessa teoria. Porque, realmente, você fica, tipo, faz sentido. Faz muito sentido. Porque, tipo, as cenas da Jennie e da Rose, elas são cenas, tipo, de brigas calorosas. Você vê o que tá acontecendo. E as cenas da Lisa são, tipo, sempre mais calmas. E quando ela tá brava, ela não tá brava com ele. Sim. Ela tá brava com alguma coisa. Talvez seja o fato que ela não tem tanto tempo de vida assim. E ela tá revoltada de não tá podendo dividir a vida dela com alguém que ela ama, porque talvez ela vá morrer. A revolta dela talvez seja isso. Tipo, pensando... Com destino, né? Por que comigo que isso tá acontecendo? Cara, a gente achou essa teoria fantástica. Então, assim, será que, na verdade, a gente vai ver aí, tipo, a disso de novo, o Guardiã tentando salvar as meninas desses destinos cruéis, assim? É, dá pra ligar aí as teorias aí. Será que ela... Será que se juntar essas duas teorias, ela voltou no tempo que tudo deu certo no final das contas? Esperamos que sim, né, gente? Comenta aqui embaixo se você tem alguma outra teoria sobre a Lovesque Girls, que ligue com algum dos outros M.Vs das meninas também. E qual que você mais gostou, que a gente falou aqui também? Que a gente adora ler a teoria. Pode mandar tudo pra gente. Amamos! Então, aí, gente, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e é isso. Um beijo, anjão!